Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha com vocês aqui, continuando aí na série do vídeo que eu fiz, no último vídeo de caminhando aqui pelo fundão e falando com vocês sobre o mercado de trabalho, carreira de TI, como é que está um pouco a economia. Hoje eu estou aqui enjoando e se você não assistiu outro vídeo, vai ter um link aí lá abaixo para que vocês possam assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você não perca essa série de vídeos, vai te ajudar muito na sua carreira se você quer ganhar mais, se você quer ter oportunidade de tanto emigrar de país quanto até mesmo viajar pela empresa, a empresa pagando tudo para você. Já fiz algumas viagens pela empresa e bem, vou falar um pouco com vocês aqui, começando hoje o vídeo com que tipo de empresa que você tem que trabalhar para que você possa dar uma guinada na sua carreira, né? Quais os tipos de empresa que vão fazer você, de fato, ter boas oportunidades. Eu não vou deixar para o final do vídeo não, eu já vou falar aqui agora e ao longo do vídeo eu vou falar para vocês o porquê, tá? E como que eu vi isso na minha carreira, não estou falando aqui do que eu acho não, é do que eu vivi, do que eu vejo outros amigos fazendo. Pessoal, é o seguinte, o tipo de empresa que você deve trabalhar é simples, multinacionais. É muito simples, só no direto e reto, tá? Eu vou falar aqui quais as multinacionais eu evitaria, não deixaria de trabalhar, mas eu evitaria. Mas eu posso te falar que a grande maioria das empresas vale muito a pena. Primeiro, por que você tem que trabalhar numa empresa multinacional? Cara, quando a empresa, ela decide ir para o Brasil, é uma empresa grande, né? Geralmente são empresas grandes, multinacionais, empresas alemães, empresas suecas, americanas, inglesas, francesas, todas essas empresas valem muito a pena. Por que que eu estou falando isso? Porque primeiro que elas operam com uma moeda mais forte e 5, 6, agora está 6, né? 6 vezes mais, aí vamos contar, ou até um pouco mais de 6 vezes do que o real. Isso significa que o seu salário, para ela, está barato, está muito barato. Então, ela simplesmente tende a te dar aumentos ou um melhor salário. Para te dar uma ideia, teve uma multinacional que eu trabalhei, não foi a primeira não, tá? Mas foi a, foi uma das, umas que eu trabalhei recentemente, vamos dizer assim, para um dos últimos 6 anos, 7 anos. Era uma multinacional inglesa, depois ela fez uma fusão com uma empresa francesa. Essa multinacional, eu entrei nela, aí uns, sei não, mais de 7, 8 anos atrás, ou 10 anos, não lembro bem, eu entrei ganhando 3.600, como técnico de suporte, né? Suporte Engineering. Cara, meu salário aumentava quase, quase não, todo ano, além do sindicato, eu recebia outros aumentos. E eu saí de lá ganhando 8.900, 8.500, não sei muito bem agora de cabeça. Aí você pode falar assim, ah, bom salário e tal, mas eu consigo isso também em outras empresas, ou seja, multinacionais. Só que tinha outras coisas. Cursos. Essa empresa já pagou cursos para mim já caríssimos, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. Gosto muito dessa empresa, gosto muito das amizades que eu fiz lá. Não é uma empresa perfeita, como eu não acredito que exista empresa perfeita, mas eu posso classificar como uma ótima empresa. E, além disso, fiz cursos em Londres, na Inglaterra, fiz cursos nos Estados Unidos, em Houston. Além disso também, cara, fiquei hospedado em alguns casos dos melhores hotéis, tá? Fiquei hospedado em hotéis, assim, muito caros. Porque, sei lá, uma semana, mais ou menos, custou aí 20 mil reais de hospedagem. A empresa pagou tudo. Então, para vocês entenderem o nível que é quando você trabalha numa empresa multinacional, tá? Muito diferente de quando você trabalha numa empresa pequena. E aí vai uma sugestão para mim. Não indico que você trabalhe em empresa pequena quando você já é muito experiente. A não ser que os donos dessa empresa te ofereçam uma porcentagem no negócio. Aqui, pessoal, parando aqui para vocês verem um pouco, isso aqui é Joanes, é aldeia do Joanes, tá? É um lugarzinho bem gostoso, bem frio também. Eu vou mostrar, vou mostrar para lá ainda, para o fundo, para que vocês possam ver. Ali fica a Serra da Gardunha. Eu gosto muito daqui. É um lugar bem tranquilo. Qualidade de vida, eu julgo, muito alta, tá? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Quando você for, se você optar por trabalhar numa empresa pequena, eu indico que tenha algum motivo que faça, fazer, ter algum propósito para você estar ali. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa pequena, que eram cinco sócios. E eu ganhava ali dois de alguma coisa, mais ou menos. Foi até antes de eu ir para essa multa nacional que eu acabei de falar com vocês. Só que, cara, não fazia sentido. Para me dar aumento era difícil. A empresa sempre estava com o caixa apertado. Até que aí, quando eu saí, eles falaram que estavam cogitando me dar uma porcentagem da empresa. Mas, ainda assim, pessoal, não fazia sentido eu me tornar sócio da empresa com, sei lá, 5%, entendeu? Da empresa, 3% da empresa. Porque, apesar... Vou passar o carro aqui. Espera aí, pessoal, vou passar o carro. Apesar do... Apesar do seu... Eu acreditava no negócio, eu achava que o setor, a forma, o modelo de negócio deles era promissor. Eles tinham dois problemas. Alto índice de roubo de carga, né? Que era uma empresa de varejo. E o outro que era... O ticket deles era muito baixo. Ou seja, eles ganhavam muito pouco em cada produto vendido. E, além disso, eles tinham ainda produtos que nem davam lucro. Na verdade, tinha que vender como Guaravita, por exemplo. Porque, senão, esse produto fazia vender outro. Tá? Basicamente isso. Então, quando eu recebi essa proposta, essa multinacional, eu pensei duas vezes. Eu peguei e fui pra essa multinacional. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Tá? Foi muito, muito acertada mesmo, graças a Deus. Mas, o que eu tô querendo falar aqui pra vocês? Não é só sobre conseguir um emprego. É sobre conseguir um emprego certo. A empresa certa pra você. Agora, é óbvio. Você não tem experiência ainda, teu primeiro emprego. Ou até mesmo teu segundo emprego. Né? Você tem, sei lá... Vamos botar aí cinco anos... Dois anos de experiência só, ao menos. Aí, você não tem que olhar pra isso, não. Você tem que conseguir um emprego. Claro, se você puder conseguir uma multinacional, melhor. Mas você precisa, primeiramente, conseguir um emprego. E eu nem preciso falar com vocês sobre o inglês, né? Pelo amor de Deus. Eu já falo isso aqui quase todo vídeo do canal. As pessoas ignoram muito ainda o poder de você falar o inglês. Aqui em Portugal, apesar de muita gente falar, é muito importante. É fundamental, na verdade. E nem todo mundo fala. Tá? Mas, na NTI, eu posso te falar que 90% falam. Falam bem. Os portugueses falam muito bem o inglês aqui, a segunda língua. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Escolha um tipo de empresa certa. E o tipo de empresa certa é, sem sombra de dúvida, uma multinacional. E aí, continuando pra falar pra vocês. Além desses cursos, né? Tinha projetos também. Às vezes, eu fiz projetos na Argentina. Fiz projetos em Houston também, nos Estados Unidos. Fiz o treinamento lá em Londres. Tudo pago pela empresa. Cursos pagos pela empresa. Material de trabalho, laptop. Cara, eu tinha. Laptop muito bom. Tá? Um laptop 32GB. Isso aí, na época, eram... Sei lá. Só pra você dar ideia, os laptops que a gente usava, custavam 30 e poucos mil. Eram comprados na Dell, pelo Canadá. Geralmente, portados do Canadá. Aqui, pessoal, ó. Uma fonte de água. Vou até beber uma água aqui. Essa aqui não tem uma plaquinha. Geralmente, as fontes, elas têm uma plaquinha falando que pode beber. Eu vejo muita gente pegando dessa água aqui e bebendo. Mas como não tem a plaquinha falando aqui que a água é pura, então eu não vou beber. Mas tem muita gente que bebe, tá? Dessa água aí. E eu trouxe água aqui também. Eu tô de mochila hoje, né? O câmera tá preso na mochila. Então eu tô querendo dar pra vocês só alguma ideia do porquê que você deveria trabalhar em multinacional. Eu não tô aqui desmerecendo as empresas brasileiras. Tem muita empresa brasileira boa. Eu mesmo trabalhei na Petrobras, mas não deixa de ser uma multinacional, né? Era uma empresa boa. Só que na Petrobras, no Brasil, você sabe que só trabalha como terceirizado. E aí vai pra um outro ponto que eu quero falar com vocês. Empresa terceirizada. É bom ou é ruim? É assim, pessoal. Tem seus momentos, né? Mas eu não gosto muito de trabalhar como terceirizado. Sendo bem sincero, não gosto. Mas aqui na Europa, é muito comum que você trabalhe como terceirizado. E a minha experiência aqui, de quase dois anos, trabalhando como terceiro, eu trabalho direto pra uma empresa, só que essa empresa a gente presta serviço pra várias outras empresas. Trabalhando nesse formato, eu gosto. Eu posso dizer que é bom, não é ruim. Pelo menos a empresa que eu trabalho é muito boa. Mas aí vai de você ter sorte de achar uma boa empresa. Aqui é a Joanes, pessoal. Hoje o dia tá meio feio, tá? Bem, já tá chegando o inverno, né? Então o tempo fica assim cinzento. Mas é aquela montanha lá que eu falei com vocês, ó. Tá vendo? Essa aqui é só a Serra da Garduí. Essas casas aqui estão todas pra venda. Mas precisa ser, aqueles que chamam de remodeladas, né? Que é reformadas. Compensação também compra-se bem barato, tá? Aquela ali mesmo, cheguei a dar uma olhada, que eu tava pensando em comprar pra reformar. Tava a quarenta mil. E isso vai te dar uma parcela aí de, sei lá, dependendo da entrada, duzentos euros. Provavelmente. Que é bem baixo, tá? Bem baixo mesmo. Só que aí tem a reforma também. Você vai gastar um dinheirinho aí. Aqui é uma igreja. O pessoal saindo da igreja aí. Domingo, né? Então acho que é dia de missa. Aqui o... O catolicismo aqui é bem forte. É predominante aqui em Portugal. E todo mundo bem agasalhado aí, porque tá frio, né, pessoal? Eu, como eu falei, já não sou católico, mas eu tenho muito respeito pelos católicos. Já fui, já segui, fiz primeira comunhão, tudo mais. Hoje eu sou protestante, mas tenho um respeito enorme pelos católicos. E... Bem, aqui, pessoal, eu tô mostrando pra vocês um pouco, que é aquilo que eu falei, né? Deixa eu por aqui que o carro vai passar aqui. Que é aquilo que eu falei com vocês. Tem... Muita gente que quer ir pra Lisboa e Porto só. Cara, tem muito mais coisa ali de Lisboa e Porto. Depende, claro, do seu estilo de vida. O que que você quer. Depois a gente vai passar ali também. Do que que você quer pra tua vida. Porque se você quer uma vida tranquila, uma vida boa, qualidade de vida boa, boa comida. Se você gosta de contato com a natureza, mas também não quer perder, né? A estrutura que uma cidade, já, com algum desenvolvimento, tem. O interior é um bom lugar. E aqui no Fundão eu posso dizer que é um excelente lugar. Já viajei razoavelmente bem aqui por Portugal. De ponta a ponta. Não conheço nem de perto a metade ainda, mas já viajei alguns lugares já. E posso dizer que Fundão, de fato, é diferenciado. Aqui em Castelo Branco. Então eu acho que é isso sobre o tipo de empresa. Eu deixei a mensagem pra vocês. Se vocês têm alguma dúvida ainda, deixa os teus comentários. Se gostou do vídeo, deixa o teu like. Se não gostou do vídeo, deixa o dislike. Deixa o porquê, o que você queria ver, tudo mais. O que você quer falar. O que é que eu falo aqui com vocês. Deixa as tuas dúvidas. Fala pra mim que tipo de empresa você trabalha hoje. Se você trabalha em multinacional ou se você trabalha numa empresa nacional aí do Brasil. E se você concorda ou não no que eu disse, né? Os benefícios que você tem e tudo mais. É aquilo, pessoal. Não adianta. Trabalhei em algumas multinacionais e todas que eu trabalhei diretamente pra elas, né? Não como terceiro. Foi muito melhor do que trabalhar pra uma empresa nacional. Muito melhor mesmo. E se você gostou desse vídeo, não perca o próximo vídeo que eu vou postar aqui, provavelmente ainda essa semana, né? Que é, se você que tá trabalhando em TI, em o que vocês deveriam investir? Em qual área que vocês deveriam se especializar? E vou falar mais profundamente sobre o estado atual do mercado, o porquê e como isso tem relação com os conflitos entre... Os conflitos que estão acontecendo aqui na Europa, né? Vou passar pra vocês esses detalhes, que principalmente sobre a área de IoT, que tem muita ligação com isso. E o que é que eu acredito que vai crescer muito no mercado. Já tá crescendo, mas ainda vai crescer muito mais ainda. É um nicho que poucas pessoas estão olhando. Enquanto tá todo mundo olhando pra AI, GNI, poucas pessoas estão olhando pra esse lado. Então não perca aí o próximo vídeo que eu vou postar essa semana ou talvez é a semana que vem. E eu acho que quem pegar esse bonde aí vai tá muito bem, tá? Muito bem mesmo. Valeu, pessoal. Até a próxima.